Tem Duron, tem Pente 1.3, tem Pente 4. O que você quiser em configuração, você tem aqui Info 4000. Pronta entrega? Tudo na pronta entrega. E olha, preço bem legal agora. Aplo 1.3, R$ 1.479, com HD de 20 e 128 de memória. Ou se você preferir fazer financiamento, 0 mais 24 de? R$ 101,56. A primeira para 30 dias? 60 dias. 60 dias. Leve o equipamento agora, só começa a pagar daqui a 60 dias. Do jardim, telefone 3253. 7479. Inapenha, 6958. 40, 15. Info 4000, é aqui.